Bom dia, gente. Hoje tava entrando muito, tá meio nublado a cama. Quando eu levantar eu mostro pra vocês que eu tô com muita olheira. Eu dormi bem mal. E hoje é terça. E eu vou gravar hoje o dia pra vocês. São... São 7h49. Dá pra ver? E eu acho que eu quero trocar essa capa. Já tá muito tempo aqui no celular. E antes eu acordava 8h30 pra aula 9h. Só que eu comecei a acordar mais cedo porque eu tô tentando praticar yoga matinal todos os dias. Então é isso. Eu tô com sono porque ontem eu dormi mais tarde. Vai só morrer. Só vesti a roupa e coloquei um casaco. Hoje tá friozinho e tá ventando muito. A janela do meu quarto tá fechada. Mas toda hora fica... E eu já conferi se não tem nenhuma frechinha aberta. Tá realmente fechada. Ó, tá bem nublado. Viram? E aqui em Brasília no meio do ano. É, sempre faz mais frio. No meio do ano é o nosso inverno. Não é tipo um frio, frio. Mas é friozinho, mano. É frio. Coloquei uma calça... Gente, meu quarto tá muito... Muito bagunçado. Hoje eu preciso arrumar ele. Enfim, é... Coloquei isso aqui e um top. Só que tá frio. Aí eu coloquei o casaco. Amarrei meu cabelo. Eu vou agora pra sala. Pegar o seu vestido. A vida da mãe. Pete. Água. A vida da mãe. Combi. Minha aula é agora 9 horas. São... 8h50. Inclusive, eu tô muito na vibe esses dias de fazer aqueles stories bonitinhos. Na verdade, eu tinha muito antes. Aí nessa quarentena eu perdi um pouco porque eu não tô postando muitos stories. Mas eu tô tentando voltar. Aí, olha, eu postei... Vou postar essa foto aqui. Sentada no tapete de yoga. E aí eu escrevi morning stretch. Que é alongamento matinal. Enfim. Inclusive, ontem eu gravei... É engraçado porque toda vez que eu faço alguma coisa eu sempre recebo uma DM. Ontem eu decidi gravar a tela. Arrumando os stories pra postar no GTV. Aquelas dicas de stories e tal. Que as pessoas colocam umas ideias, né? Que fazem. E aí ontem eu gravei umas 5 dicas. E aí... Só que eu só postei uma delas. Que foi do café. Que eu coloquei coffee and milk. E aí, tipo, tava tudo bonitinho. Em volta do café. Enfim. E aí uma menina respondeu. Falou... Ai, grava pra gente umas dicas de stories e posta. E eu tipo, cara, eu já acabei de gravar. Eu adoro isso. Juro, toda vez que eu gravo alguma coisa... Igual, eu ontem eu decidi. Semana que vem eu vou começar a gravar pra vocês. O desafio da Chloe Chang. Que vocês já viram? Aquele... Do duas semanas de abdômen. Que, tipo, é muito famoso, mano. Todo mundo grava esse desafio. E aí eu fiquei muito curiosa pra ver se é efetivo. Só que assim, eu não sei se vai ser tão efetivo pra mim. Porque eu tô treinando todos os dias. Então, se eu tivesse totalmente parada e fosse fazer o desafio. Eu acho que provavelmente eu ia ver um resultado bom. Mas como eu tô treinando todos os dias. O meu corpo meio que tá acostumado, né? Então vamos ver o que vai ser, né, gente? Mas é isso. E aí ontem eu recebi uma dame de uma menina falando. Você conhece a Chloe Chang? E eu falei, caraca, mano. Conheço. Eu vou fazer o plano dela. Semana que vem. Enfim, acho que vocês não estão muito interessados nisso, né? Então eu vou soltar meu cabelo agora. Porque eu odeio ficar com o cabelo amarrado. Vou escovar meus dentes. Escovar meu aparelho. Limpar meu rostinho. E vou assistir a aula. Já tá quase no horário da aula. São 8h54. Quando dá 9h eu entro no link. E aí geralmente a professora espera alguns minutinhos. Só pra entrar mais gente. Essa professora é bem pontual, na verdade. Mas o começo é só a introdução. Então se eu ainda não tiver terminado de limpar meu rosto, tudo bem. Ai, essa é a parte boa de estar em casa. Ai, essa é a parte boa. Ai, essa é a parte boa. Ai, essa é a parte boa. Gente, eu tô com muita fome, socorro, meu estômago tá roncando Gente, vou beliscar alguma coisa, são 11h05 Geralmente aqui em casa a gente almoça ao meio dia Então vou ver se tem alguma coisa pra beliscar Vou beliscar a mussarela em palito Acabou minha aula agora, já bebi duas garrafinhas dessa Inclusive eu tava lembrando, essa garrafa foi um recebidos de um site da China, o New Chic Eu fui até reassistir meu vídeo que eu gravei mostrando pra vocês as comprinhas do site Muito boa a garrafa, tá aqui até hoje Olha só que fofo Amo Enfim, vou almoçar agora Minha mãe tá fazendo macarrão Mas eu vou comer salada Gente, hoje pro almoço eu encomendei a salada da Urban Salad Bowl Olha só que linda Ave Maria Ó, tem frango desfiado Calma, vou esperar focar aqui Ó, tem frango desfiado Isso aqui é manga, abacate, tomate Tem um pouquinho de chia aqui Enfim Cenourinha Eu vou abrir pra vocês verem melhor, né Oi família, vlog Oh, lá é grande Que dói Oh, lá é grande Oh, lá é grande É grande Gente, acabei de almoçar E tava uma delícia Como sempre O tempero do frango é maravilhoso A manga tava docinha Perfeito E é muito bom porque toda vez que eu almoço salada Eu termino de almoçar com a consciência Muito tranquila E eu não termino nada estufado E nem muito cheia Eu já tava cheia porque era muita comida Mas eu não termino com Sabe aquela sensação de quando você come, por exemplo, muito macarrão E eles almoçaram o macarrão Muito macarrão e a barriga fica estufada E você fica É aquele cheio ruim, sabe E quando eu como salada não acontece isso Então é muito bom Tá bem frio hoje, tá tudo nublado Não dá vontade de fazer nada Eu estou criando coragem pra treinar Eu queria treinar umas 3, 3 e meia Mas não sei Ontem eu só treinei à noite Ontem eu treinei era 7 e meia Então assim, vamos ver o que nos aguarda, né Semana que vem a gente vai apresentar o trabalho Que a gente tava apresentando hoje na aula Porque foi dividido em partes, né A gente tá fazendo uma peça publicitária Aí a gente começou fazendo o briefing Hoje a gente já apresentou as estratégias criativas de campanha E semana que vem é a campanha mesmo A gente pode apresentar uma ou mais peças publicitárias Eu escolhi fazer uma peça publicitária pra empresa do meu pai mesmo Que é um cliente real E eu realmente vou fazer as peças Então eu acho que eu vou pesquisar um pouco sobre isso agora Ver mais ou menos como eu vou fazer a arte Os aplicativos que eu vou usar Enfim, procurar umas imagens Estou aqui já na minha terceira garrafinha de água E é isso, gente Por enquanto é isso Vamos acompanhar mais no meio-dia Ver o que mais eu vou fazer E é, eu tô com muita preguiça Ah, e venho aqui através deste vlog Pedir pra vocês se inscreverem no canal, gente Eu quero muito chegar a 200 mil inscritos Vamos lá, ajudem Deixem um like no vídeo Compartilhem com os amigos Fala, olha só essa menina Fazendo, seguindo a vida dela normal E gravando vlog pra gente Compartilhem Enfim Me sigam no Instagram Gente, eu quero muito Não, no Instagram é uma meta muito mais real Tipo assim, não que a do YouTube não seja Eu sei que eu vou chegar a 200 mil um dia Um dia, um dia eu vou chegar Não sei quanto será esse dia, mas chegarei Porque no YouTube a gente tá com 166 mil inscritos Mas a minha meta do Instagram é muito mais real Porque eu quero chegar a 30 mil seguidores E eu estou com 29,4 Então assim, se você não me segue no Instagram Já vai lá agora Ó, me segue Aperta aqui ó, seguir No caso você quer editar perfil Mas me sigam Vamos fazer um tour pelo meu Instagram então Ó Falta pouco pra chegar a 30 mil Esses foram os stories que eu postei hoje Olha só Eu sou legal, gente Eu posto stories legais Ontem eu postei falando Sobre os stories dessa Marina Moni Porque Sobre um clã zinóio Enfim, quem me segue viu É... Aí eu mostrei meu clã zinóio E geralmente eu não posto falando muito, tá? Geralmente eu não posto muito stories falando Porque eu sempre acho que eu tô incomodando as pessoas E acho que todo mundo vai pular Comenta aí embaixo se vocês pulam todos os stories Ou se vocês escutam o que eu falo Bom, se você tá assistindo esse vídeo, esse vlog Eu falo muito Então assim, provavelmente se você assiste o vlog Você vê os stories, né? Enfim Ok, próximos stories Ai, mensagem E aí, beleza Ontem... Ah, esse aqui é meus melhores amigos Hahaha É... Hoje de manhã... Ah, essa foto ficou muito fofa Hoje de manhã eu postei Na hora que eu fui me alongar, né? Fazer a yoga matinal Inclusive eu tô amando usar esse meu filtro Assim, meu filtro Olha aqui Esse Moon aqui, ó Moon by Natalia Jaqueline Aí depois eu postei, né? Bebendo água, hidrato e tal Aí eu postei da salada Gente, sério Essa salada é muito fotogênica E ela é muito gostosa também Aí postei umas fotos mais de perto da salada, né? E eles estão no iFood E aí eu postei esse bumerangue, olha De gravar vlog Olha que legal Enfim Aí, o meu feed O áudio deu problema nessa parte Então eu vou dublar pra vocês Eu basicamente mostrei o meu feed antigo Como estavam as fotos Falei que tava meio bagunçado Porque tava faltando uma foto dessa fileira aí, né? Da próxima fileira, no caso E aí não tava certinho do jeito que eu gosto Aí eu mostrei o filtro e tells Mostrei tudo Como tava E etc, 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 etc Eu não lembro o que eu falei, gente Tem uma hora que eu vou zoar Porque acho que a mensagem do grupo Galera Saudável Eu acho que é agora Enfim, é isso, gente Eu só mostrei meu feed mesmo E aí depois o áudio vai voltar normalmente, ok? Ó, que bonitinho Aí antes ele tava com esse efeitinho aqui, ó Meio... Não sei explicar como Mas tava com esse efeitinho E antes na praia É porque como tá faltando uma foto Pra completar a fileira Vocês não vão entender Mas eram... É uma foto, uma frase, uma foto E aí ficava tipo Três, três, três Tá vendo? É essa, essa e essa Uma fileira Aqui, quando vocês olharem Vai tá no canto, né? Porque tá faltando uma foto Mas o certo é tudo isso aqui no meio Aí eu postava foto Tipo do mesmo dia Tá vendo? Essas duas Essas duas Essas duas Essas duas Essas duas Eu comecei a colocar uma bordinha Antes dessa Mas eu não gostei muito Aí aqui Eu queria que tivesse organizado Pra vocês entenderem direitinho Mas aí aqui antes Eu já tava fazendo três fotos Do mesmo dia também, ó Essa aqui foi no Natal Aí foi no meu baile de formatura No dia da colação Na renovação de volta Na verdade, essas duas São da renovação de volta Dos meus pais Isso aqui foi um ensaio Que eu fiz Só pra um salão Eles tiraram umas fotos Pra divulgar penteado E maquiagem, enfim Enfim, né? Não vou ficar esse vídeo aqui Só mostrando meu Instagram Mas se vocês tiverem interesse Em olhar o resto dos feeds Vocês entram Me sigam E aí vocês olham Mas eu vou postar uma foto hoje Ó Vou postar uma foto hoje Terça Então quarta Vocês vão tá vendo esse vídeo Vocês já vão poder ver O feed arrumado, né? Porque quando completar a fileira Tudo lá embaixo Vai se organizar Aí vocês entram No meu Instagram Entra agora Pode pausar o vídeo Entra lá Aí olha Pra ver como tá o feed Tá duas fileiras rosinhas Aí tá o filtro antigo Outro filtro antigo Aí tem a O feed com as frases no meio Eu tô horrível nessa posição, né? Eu vou pegar uma meia Porque tá frio Vou colocar no meu pé Aí eu tô com vontade De comer doce Olha a meia que eu coloquei Ela tem o dia da semana embaixo Aí eu coloquei a meia de terça Que é hoje Tuesday E tem em espanhol Martes Adorei Tava aqui há três horas falando E não estava gravando Bom, como eu estava dizendo Estou na quarta garrafa de água E eu estava criando Acho que nessa parte Na verdade gravou Enfim Tava gravando o frio Tava Vamos lá Eu tava fazendo filtro E eu não gravei pra vocês Porque a Mirala Tava estudando lá No quarto de estudos E onde eu faço Porque é onde fica o meu computador E eu tenho a sensação De quando a Mirala Tá estudando Até minha respiração Atrapalha ela Ela já reclamou Que eu fico fazendo Barulhos assim com a boca Enfim Então eu tava bem assim Criando filtro Não levei a câmera Pra nem dar Entendeu? Não atrapalhá-la E enfim Eu fiz dois filtros Vendi dois filtros E eu não tô mais pegando Tanta encomenda Porque tava me dando Muita dor de cabeça Se eu quero me dedicar Mais a vocês Pessoas do canal Então é isso Mas vocês ainda Podem usar meus filtros Lá no Instagram E eu ainda não malhei Ainda tô aqui Do mesmo jeito Com a roupa de malhar Mas Nossa esse frio E detalhe Eu estou de TPM E está frio Ou seja Eu quero comer doce E ficar no edredom É isso que eu quero fazer hoje Eu acho Que eu vou treinar à noite Né? Já já eu vou lanchar Já são 3,54 E é isso Eu tomei um pouco de sorvete Também Nem deveria ter tomado Mas gente Minha TPM tá gritando Aí vai abrir congelador Tinha lá um sorvete Aí eu comi um pouco dele Foi bom Foi bem bom Não sei o que eu vou lanchar Hoje eu vou olhar aqui no Pinterest Algumas ideias Tem uma pasta, gente No Pinterest Só de comida Mas são comidas mais saudáveis Vamos ver se dá uma luz aqui, né? Gente Fiz um misto Com mortadela E creme de queijo Porque não tinha queijo E é isso Vou comer agora Acho que eu achei Harry Potter também Então Coloquei meu aparelho Ah, eu vou tá falando meu estranho Tô abrindo aqui o celular Vou fazer o treino da Raquel Apolônio Com o Lapa Team Eu tô amando fazer os treinos deles Inclusive eu tô pensando seriamente Em fechar o plano de treino O programa de treino do Lapa Porque eu tô amando os treinos dele Bom Vou fazer esse aqui O último Que eles fizeram Na segunda Ontem, no caso Vou treinar descalço mesmo Geralmente nunca tem exercício De muito impacto, não É... Que, enfim Precise fazer de tênis Então eu vou fazer descalço Geralmente eles usam tapete Então já tá aqui o tapete de yoga Eu não termino de assistir Harry Potter Porque eu não tava... Foca Eu não tava prestando muita atenção Aí eu parei de assistir Harry Potter Porque... Não tava prestando certo Eu vou assistir depois do treino Resolvi treinar logo, né E depois eu fico livre Aí a gente terminei de treinar Eu me alonguei Depois que eu fui um pouco deitada no tapete E me deu muita alergia Porque eu tava com meus cachorros Enfim Vou tomar um banho agora Lavar meu cabelo E eu acho que hoje eu vou ter que secar meu cabelo Eu... Nessa quarentena eu só sequei meu cabelo um dia Eu não tô mais querendo secar ele Porque, enfim Danifica o cabelo, né Mesmo passando por atleta térmico E não secando o cabelo no super quente Mas danifica Então eu tô deixando ele sempre secar naturalmente Só que hoje tá muito frio E tá à noite Então eu provavelmente vou ter que secar Mas se eu decidir não secar Eu falo pra vocês Mas é, gente Tô fungando Procurar essa coçada Eu preciso de tomar banho Ups Caiu o garrafo com água Tá Viva aí com a gente Amém, aleluia Gente, atualização E aí eu caio Tipo, eu tropeço na escada Gente, esse vídeo é muito bom E aí eu postei lá no meu stories E aí por isso que eu não gravei nada aqui pra vocês A minha câmera ficou lá no quarto Enfim, a gente ficou duas horas assistindo o vídeo antigo E a gente nem percebeu Mas enfim, eu vou fazer um caputinozinho agora Eu tô com muito frio Já coloquei minha meia de novo Eu tô de short E de camisola E aí eu vou fazer um caputino Antes de dormir bem quentinho Pra dormir quentinha E é isso Aí eu já volto pra encerrar o vlog pra vocês Gente, vou tomar meu caputino Eu acho que nesses vlogs Ui, quase derramei o caputino Acho que nesses vlogs Eu sempre mostro eu tomando chá, né Mas eu tomo bastante caputino também Não tanto, mas assim Eu tomo Uma vez por semana pelo menos Eu acho que não uma vez por semana Mas eu tomo Eu gosto mais de caputino do que chá, na verdade Chá, na verdade Eu tomo mais pra passar minha vontade de doce Aí eu tomo aqueles chás bem docinhos Mas quando tá frio eu gosto também Mais caputino Nossa, eu amo caputino Acho muito bom Mas é isso, gente Meu cabelo secou muito feio Porque eu não penteei ele Tipo, eu tava com a toalha na cabeça Aí a gente começou a ver vídeo Aí eu tirei a toalha da cabeça Aí ele secou sem pentear Olha o jeito que ele tá Horroroso Tudo bem Não tem nada A gente tá ficando em casa Enfim Aí eu vou terminar de tomar meu caputino E eu tô pensando em assistir Harry Potter ainda Só que são 11 horas da noite Amanhã eu tenho aula Então acho que eu só vou ver uns vídeos no YouTube Pra me dar sono Porque eu tô bem elétrica Pra falar a verdade E aí eu vou dormir Porque amanhã de manhã 7h40 Estamos de pé Pra fazer yoga matinal de novo É isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Terminar de tomar meu caputino Daí eu vou levantar Vou escovar meus dentes Colocar meu aparelho móvel E dormir É isso gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vlog E eu pretendo sim Gravar mais vlogs nessa quarentena Pra vocês Eu inclusive queria muito Postar mais de um vídeo por semana Mas realmente é difícil pra mim Quem sabe né Agora que as aulas da faculdade Estão chegando ao final Eu não consiga Gravar mais vlogs pra vocês Eu não sei como vai funcionar Meu calendário ainda Como vai ser segundo semestre Enfim Não sei de nada Sério Mas é isso Espero de verdade que vocês tenham gostado Deixa o like aqui no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vlog de quarentena Beijo